Olá gente linda, eu sou a Edilce, sejam muito bem-vindos ao canal Jardinzinhos e Afins e hoje eu quero apresentar para vocês o meu sapinho Genésio uma inscrita aqui do canal, a Débora Martins, sugeriu que eu fizesse um sapo bem natural, bem realista e olha aí Débora também quero mandar um beijo para a Dona Avani, uma senhorinha de mais de 80 anos que gosta muito dos meus vídeos a Dona Avani é sogra da minha amiga Ilda Miranda a Ilda tem um canal aqui no Youtube sobre produtos de limpeza, um canal excelente vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal dela também quero mandar um beijo para a minha amiga Fátima que ela se apaixonou pelo meu sapinho Genésio um beijão Fátima e bora lá no passo a passo? espero que vocês compreendam direitinho qualquer dúvida deixem aí nos comentários ficarei muito feliz em responder tá bom? e não esqueça aí se você gostar deixa aí um like se não for inscrito se inscreva no canal e bora lá gente para fazer o sapinho nós vamos precisar fazer uma estrutura essa estrutura foi feita com arame no formato do sapinho foi o meu marido que fez essa estrutura para mim eu gravei bem no detalhe, bem detalhado para que vocês vejam como é que foi feita e aí Olha, e na estrutura do sapinho, eu reforcei aqui com tela de galinheiro Uma outra telinha que eu tinha aqui, uns pedacinhos Daí eu coloquei aqui, que eu já aproveito, né? Pra aí vou, e já vou preencher com a massa Tá? Aqui nas perninhas é só, coloco direto, né? A massinha aqui Ele vai ficar super resistente Que esses arames aqui deixam uma estrutura bem forte A massa, pessoal, é duas medidas de copo de requeijão aqui que eu usei, tá? Duas medidas de cimento, duas medidas de argamassa AC2 E duas medidas de areia bem fininha, tá? Daí a textura da massa é assim, ela tem que ficar bem pastosona, sabe gente? Então, a gente mexe bem primeiro os ingredientes secos, né? Primeiro o cimento, areia e argamassa Daí vai colocando água, até assim, água aos poucos, gente Pra ela ficar assim, essa massa bem pastosa, tá bom? Agora, vamos colocar as luvas e preencher o sapinho Pessoal, luvas é importante Cimento é corrosivo, né? Então, precisamos proteger as mãos E bora lá preencher o sapinho E aí, pessoal Tá começando a aparecer um sapinho Vou esperar ele secar até amanhã Vou pegar uma foto ainda de um sapinho Pra ver o que... Essas pernas parece que não é assim Mas eu vou... Vou tentar pegar uma foto pra ver como é que ele fica Mas pra mim tá começando a aparecer Um sapinho de verdade Assustador Olha, no dia seguinte O meu sapinho tá assim Muito esquisito Aqui, gente O que eu fiz ontem Eu dei uma desbastada Porque eu vi na internet O sapinho tem uma espécie de mãozinha aqui Com um monte de dedinho até Então, eu achei que tava muito estranho Não ia ficar legal Daí, olha aqui, ó Já até quebrou Então, eu vou ter que refazer Mas agora, bora lá continuar Aqui também, a boca A minha intenção era fazer uma boca aberta Mas eu vi A maioria deles, assim, é de boca fechada O sapo não fica de boca aberta, não Então, eu vou fechar essa parte aqui Já vou deixar, assim, o jeitinho da boca dele Tá bom? Então, bora lá continuar Por enquanto ainda o preenchimento Tá bom? Olha, eu deixei aqui meu sapinho de ponta cabeça Pra preencher aqui a boca Se não, eu achei que não ia dar certo E aqui no interior dele Que ficou essa cavidade Eu vou... Coloquei um isopor Pra me ajudar no preenchimento Pra não ir tanta massa E vou preencher aqui Tá bom? Já, daqui a pouco, eu mostro pra vocês preenchidinho Gente, olha aí o meu sapinho Olha Eu preenchi aqui, né Embaixo Ficou bem legal É, agora eu vou continuar Eu vou umedecer ele Vou molhar ele bem E vou agora Acho que a primeira coisa, assim, que eu vou fazer São os olhos Pessoal, me perdoem Mas eu nunca fiz um sapinho É a primeira vez que eu tô fazendo Então, eu tô indo pela intuição Sabe? Já vi muitos aqui Porque eu moro numa chácara Então, choveu, eles aparecem por aí Eu acho que ele tá ficando Ficando parecido Os olhos, gente Eu vou fazer com essas Essas Gemas, né Que chama aqui Eu pintei aqui Pintei um traço preto E daí, pintei uma cor meio marronzada Aqui Achei que ficou legal Então, bora lá Continuar o sapinho Aqui tá bastante sol Então, eu molhei bem o sapinho Dei um banho nele Eu tenho esse outro sapinho aqui Esse aqui, ó É de madeira Olha, ele é bem bonitinho Tô dando até uma olhadinha Pra ter uma inspiração Deixa ele aqui Pra me ajudar Então, eu acho que o olho do sapo É mais ou menos aqui Em relação à boca Eu vi umas fotos na internet Então, aqui eu vou fazer duas bolinhas Pra fazer os olhos aqui Tá? Vamos ver Essa parte Como ela é mais delicada Se eu errar Vai dar ruim Eu vou fazer sem luva Tá? Mas eu vou fazer Eu termino de fazer aqui os olhos Eu já vou lavar a mão Bem e passar um creme Gente Pra não ter problema Tá? Então, eu vou fazer duas bolinhas A massa é a mesma Ó Fazer aqui duas bolinhas A massa tá meio mole Mas aqui não vai ter problema Então, eu vou colocar aqui Uma aqui Que daí ele vai A gente vai precisar Integrar aqui com o restante Do corpinho, né? Outra aqui Daí aqui Nesse Nessa bolinha aqui, né? De massa Eu vou embutir Os olhos Um aqui E outro aqui Ó Como eu falei Eu fiz Essas são gemas, né? De pedra, né? Acho que é pedra mesmo O olho é assim Que eu vi Ele é Nesse sentido E olha O outro aqui, ó O outro olhinho Também assim Nesse sentido Aqui, ó Mais ou menos Aqui na mesma direção Eu achei que aqui Ficou muito Muito grande Muito grande, né? Vou tirar um pouco daqui E a gente vai fazendo Os ajustes, né? Achei que ficou muito grande Aqui, então Eu já vou Melhorar aqui Pra que fique mais suave Aqui, sabe? Olha aqui, ó Já ficou melhor A gente vai fazendo E vai vendo Sabe, gente? Como é que Você acha que fica mais Mais Parecido Não que a gente tenha Contato com o sapo Muito Aqui O sapo tem Mais Uma espécie De Glândulas Eu acho, né? Meu marido Diz que Glândulas De veneno Então É uma Tipo Mais Uma bolinha Aqui Aqui Atualizando O meu sapinho Olha Como ele tá ficando Já secou Olha Eu refiz Essa pata Porque tava Parecendo pata de coelho Então Eu deixei assim Que ele parece Mais com Ele parece Mais uma mãozinha, né? E tem uma membrana Assim embaixo Então Achei que ficou Mais Mais parecido Aqui Eu quebrei Porque Não tava legal Também Daí eu vou refazer Cortei também Um pedaço do arame Pra Porque ele vai ficar Mais ou menos Quero que ele fique Parecido com aquela Ali, ó Né? Ele assim Ele vai ficar Meio assim Meio isso aqui No chão Tá bom? É Aqui os olhos Também precisa preencher Porque ele é mais alto Né? Essas Como se fosse Umas pálpebras, né? Alguma coisa assim Vou fazer tudo isso Gente Com duro epóxi Porque eu quero Apressar um pouquinho O processo E com duro epóxi Ele vai Ele seca Em duas horas Ele seca Então Vou fazer isso Gente Olha Tá ficando bonitinho Ou não? Depende do ponto de vista, né? Mas como era pra ser Um sapo mais real possível Essa foi a minha proposta Então Eu acho Que tá ficando Né? Então Quando eu voltar Ele já vai tá Com todos esses ajustes Feitos E pronto pra pintura Tá bom? O meu sapinho Finalizado Gente É o primeiro sapinho Que eu fiz Que eu tentei fazer Ele um sapo real Não deixei ele bem lisinho Porque o sapo é meio cascudo mesmo Né, gente? Agora eu vou pintar Já coloquei aqui as tintas Que eu vou usar Vou usar verde Verde Acho que esse aqui por baixo Um verde mais escuro É Sempre que Eu faço assim Quando eu vou pintar Assim Um animalzinho Eu procuro uma foto Na internet Uma foto De Pra mim ter Como Como referência E Esse sapo Eu achei lá Um Uma foto De um sapo Cururu Que Ele tem essas cores Mais ou menos Então Eu vou tentar Reproduzir No meu sapinho Essa foto Que eu vi Na internet Tá bom? Então Então Vamos lá, gente Então Eu vou iniciar Cobrindo ele Totalmente Com esse verdinho Aqui, ó Que é o que eu É Acho que é a cor Do sapo Cururu A primeira fase Da pintura Tá Está feita Que é a cor de base Que é esse verde Um verde meio Verde limão, né? Mas aqui vai entrar Ainda uns Uns verdes mais escuros Vai entrar marrom Então Eu vou deixar secar Um pouco Para continuar Olha aí, gente O genésio Já está na horta De olho Para pegar Os bichinhos Gostei muito Do resultado E se você gostou Também Deixe aí O seu like Deixe um comentário Se não for inscrito Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.